Vambora pessoal, conseguimos uma boa posição de largada. Largamos bem. Olha aí, olha aí a ponta, olha a ponta caindo no nosso colo. Aí sim, aí ficou legal. Ai meu Deus, estou vendo essa galera saqueada. Olha aí, estou falando. Aí o pessoal não deixa, né? O cara já está com asa quebrada aqui, hein? Vambora, passeamos bonito. Precisa evitar essa galera com asa quebrada aí para ficar para trás, hein?